Passei na realidade da boriforia Os primeiros capítulos da minha história Não sei, eu tenho uma família pobre Mas graças aos Deus eu nunca passei fome Não tinha Mega Drive, nem roupa de marca Tinha um rádio old school que ainda toga Uma bike vilar amarela sem travões E uma caixa onde guardava reproduções Era o puto do barraco, as vossas mães gritavam Ficou alcunha a fama de quem só fazia merda Baixos duro que nem uma pedra Amor, ódio geração de 80 Aos relatos do Porto, os meus desenhos recebenta Estava preparado para uma revolução O início dos anos 90 estavam na minha mão Rádio 5, 4, 9, 10 A minha história é a história do bruto 20%, urdo, 20% Arte de hora em cada linha que escreveu Rádio 5, 4, 9, 10 A minha história é a história do bruto 20% urdo, 20% Arte de hora em cada linha que escreveu Elecionava playboys, era louco por carros Não durou muito a fumar os primeiros chaves Noventa e tal, ano de libertação Segunda namorada, primeira penetração Paletes de raps, música pesada Não vens de fome, penso noites fora de casa Música eletrónica, festas, químicas, alucinação Demasiados gaios e mímicas Depois fiquei doente e o tempo parou Mas queria mesmo gravar a extensão e aqui estou Apenas duas semanas de serviço militar Deram-me como louco e mandaram-me para casa a domifar Eu não curto pistolas, no fundo nunca curti Curto balas em forma de escrita que dispara aquilo Agora já estou cota, quero atinar Tenho saúde, ser feliz com a minha mulher e vi-o já Rádio 5, 4, 9, escuta esta A minha história, a minha história, a minha história, o bruto Vinte por cento, surdo, vinte esquerdo Há a história em cada linha que escrevo Rádio 5, 4, 9, escuta esta A minha história, a minha história, a minha história, o bruto Vinte por cento, surdo, vinte esquerdo Há a história em cada linha que escrevo Vinte por cento. Legenda por Sônia Ruberti